Tem o Henrique Oliveira que está acompanhando tudo de perto, tá no IML o Henrique, é isso? A família precisa liberar o corpo depois dos procedimentos, é isso Henrique, atualiza o noticiário pra gente, você tá acompanhando desde as primeiras horas, né? Boa tarde. Exatamente, Gotino, boa tarde pra você, boa tarde Lombardi, é você de casa que nos acompanha. O pessoal aqui do IML tá aguardando agora só um documento que vem da delegacia, pra, a partir de então, dar prosseguimento na liberação do corpo. Segundo a família, haverá uma despedida aberta ao público na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, eles vão confirmar o horário ainda, estão aguardando agora só a liberação do corpo que continua aqui do IML de Itabuã da Sé. A gente tá aqui bem na frente do prédio, né? Onde funciona o IML, aguardando só essa liberação do corpo pra que o velório possa acontecer. A família tem uma expectativa, Gotino, de que o corpo do Nain seja encaminhado pra cidade natal dele, o município de Miguelópolis, fica a mais ou menos 440 quilômetros aqui de São Paulo. Lá na cidade natal, se a família conseguir organizar isso pra amanhã, deve acontecer uma outra despedida, um outro velório reservado ali para os parentes e amigos mais próximos, e há essa expectativa de que o sepultamento aconteça lá, numa cidade que ele tinha uma relação muito próxima, mesmo tendo saído de lá há bastante tempo. Todos estão consternados com a situação. Para os vizinhos, a rua onde ele morava foi uma surpresa, porque poucas pessoas, Gotino, sabiam que ele morava ali. Ele alugou essa casa pelo menos uma semana, mas segundo alguns vizinhos com quem eu conversei, ele só teria se mudado, de fato, há dois dias. Estava naquele processo de organizar a casa, limpar, levar os móveis e outros objetos pra casa, e por fim, os cachorros. Ontem, ele teve esse encontro com a ex-mulher, de quem estava separada há pelo menos 8 meses, mas mesmo após esse término, Gotino, eles tinham uma relação muito próxima, já que os cães eram do casal. Então, esses cães, são três cães, tinham um esquema de guarda compartilhada. Então, volta e meia, Andréia, a empresária Andréia Andrade, estava com ele pra visitar os animais. E ontem, eles tiveram esse jantar, uma tentativa de reatar esse relacionamento. Na despedida, eles conversaram ali depois, pelo aplicativo de mensagem, explicando que tinha chegado em casa, mas que estava com um problema de conexão com a internet. A polícia acredita que ele possa ter sofrido um mau súbito, um acidente doméstico. No primeiro andar da casa, a luz está acesa. A polícia acredita que ele pode ter levantado durante a madrugada, talvez pra beber água, ir ao banheiro. Tudo isso, claro, vai ser esclarecido, de acordo com as investigações. E ele teria se desequilibrado ao descer a escada, provavelmente por conta de um mau súbito. A polícia encontrou o corpo dele caído no chão da sala. Os bombeiros precisaram, inclusive, quebrar o vidro da porta pra ter acesso ao imóvel. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada pra fazer aquele atendimento e os médicos do SAMU constataram a morte do cantor. Depois foi feita ali a retirada do corpo, que foi trazido aqui para o IML, onde vai passar pelas análises iniciais. A polícia registrou o caso como morte suspeita a ser esclarecida. O delegado que está à frente das investigações está emitindo os documentos necessários, que vão ser encaminhados aqui para o IML, pra só, então, a família proceder com o sepultamento e com o velório antes, obviamente. Esse velório deve acontecer na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, será uma cerimônia aberta ao público. Aqui ao meu lado, tá o Paulo, é um amigo, irmão do coração, tá acompanhando esse momento de dor. Realmente é muito complicado pra vocês, enquanto família, né? Ele sempre muito ativo, né? O espírito jovem, gostava de passear com os cães. Qual foi a última vez que você esteve com o Naim, Paulo? Boa tarde. Boa tarde. Eu falei com o Naim, nós falamos com o Naim, tem uma semana que eu ia acompanhá-lo a um podcast. Ele mandou um áudio muito bonitinho, até com a minha esposa, falando que com certeza seria um prazer eu acompanhá-lo. Tem mais ou menos uma semana que nós nos falamos. E essa mudança, né? Ele estava morando onde antes de se mudar ali pra Quintetabon da Sé? Então, eu não sei exatamente onde ele estava morando antes. Eu sei que ele mudou há pouco pra essa casa, que ele estava procurando, a gente sabia. Mas eu não tinha a informação que ele havia mudado já. Eu não sabia ainda. E assim, como é que você chegou à notícia, né? Como é que você soube dessa notícia? De manhã, meu telefone tocou de uma emissora me ligando, perguntando se eu confirmava o fato. Eu falei, não estou sabendo. E aí nós demos um pulo da cama e eu falei, não sei. E aí a gente ligou pra um, pra outro, ninguém estava sabendo de nada. E viemos parar aqui e a gente teve a certeza dessa fatalidade. Deram alguma previsão de quando o corpo vai ser liberado? Acredito que só falta o documento do delegado pra liberar o corpo. Já tá, acho que já tá pronto aqui. Só falta isso pra fazer o reconhecimento e liberar. Você já esteve com a Andréia agora pela manhã? Tive. A gente estava junto até há pouco. A Andréia voltou à delegacia. E ela tá mal. Muito mal. A imagem que a gente tem do helicóptero, lá na frente da casa, é uma imagem muito forte. Ela ali, próxima aos cães, ali da família. Realmente é uma imagem muito terrível, muito difícil, né? De ver. É um momento complicado pra todo mundo, pra vocês que tinham essa relação próxima aí. Sim, sim. E o Nain sempre falou que ele fazia questão. Ele ainda falava, se um dia ele morresse, que ele queria os cães dele no velório. Isso ele fazia questão. E queria que todo mundo levasse os cachorrinhos. Quem tivesse pet, que levasse ao velório. Era um desejo dele. Além da cerimônia aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, existe a expectativa de levar o corpo pra cidade natal dele? Sim, sim. Vai pra Miguelópolis. Acredito que vai ser sepultado junto da mãe. Não tenho certeza ainda. Mas já certeza que vai pra Miguelópolis. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu sei que é um momento complicado. A gente tá nessa cobertura, né? Um assunto que pegou a todos de surpresa. Inclusive, Nain, apesar da idade, 71 anos, tinha uma vida ativa. Ia participar dessa entrevista em um podcast. Você iria acompanhá-lo. E, de repente, todos surpreendidos com essa notícia. Ainda a esclarecer, não é, Gotino? Porque a polícia tá levantando depoimentos, procurando imagens de câmeras de segurança. Quem é esse homem que, durante a madrugada, teria visto o corpo de Nain caído na sala de casa? A gente esteve lá pela rua, conversando com alguns vizinhos, todos realmente assustados. Primeiro, porque nem todo mundo sabia que ele estava morando naquela rua. E depois, a morte. Apenas uma semana depois da mudança dele pra essa nova casa aqui em Itabuão da Serra, Gotino.